Olá pessoal, repercutindo as minhas primeiras impressões da primeira imagem do buraco negro da Via Láctea, eu queria dizer que além da emoção muito grande da gente ver pela primeira vez essa imagem, ela é parecida com a da M87, ela foi obtida na mesma época da M87, com oito observatórios operando em conjunto, 300 pesquisadores de mais de 20 países e 80 instituições, e eu achei interessante que eles conseguiram através da modelagem concluir que o buraco negro está girando, que ele está apontando um pouco na nossa direção, o spin dele, a direção do momento angular, digamos, e além do que ele também varia, então isso foi uma das dificuldades de fazer a primeira imagem, que foi primeiro a da M87, que é mais estável. Então tem muita notícia interessante aí sobre o buraco negro da Via Láctea.